Fique pra mim fora! Vê que volta, né? Eu também. Vê que volta, caiu na cama hoje. Tchau, vai com Deus. Tchau. Ontem, Noruno, você lembra que nós falamos? Nós falamos de um assunto aqui, que foi um negócio... Foi assim que eu quebrei meu nariz. E o Olá, tudo bem? Como vai? Sanaro, República 1039. E como você pode ver, a gente fez uma reforma aqui na nossa casa, né? Mas reforma é uma coisa chata, né? Eu vou te falar, viu? Que dor de cabeça. E eu fui ver na internet, que não sou só eu que acho isso, não. Eu achei uma pesquisa com pessoas que fizeram pequenas reformas em casas. E olha só o que eu vi que elas acham sobre reforma. 98% das pessoas que fazem reformas em suas casas, elas têm algum problema durante o processo. A maior parte do problema, e também que elas reclamam, é o atraso de entrega da obra. Se o cara falou assim, olha, daqui a um mês vai estar pronto, ele já mora três, quatro meses. O atraso médio de todas essas obras é de quatro meses. Imagina só, o cara promete pra você em abril, maio, junho, julho, agosto, só que ele entrega a obra. E obra pequena, viu? Coisa de banheiro, coisa pequenininha assim. Você sabe que um pedreiro aqui no Brasil, ele tira em média quatro mil reais por mês? Pois é, mãe, estou te falando que vão mudar de profissão. Imagina ganhar quatro quilômetros por mês? Muito bom, né? Só que eles têm um probleminha. 85% dos avaliados nessa pesquisa, eles revelam que nunca mais vão contratar o mesmo profissional pra fazer a obra. É um negócio feio, porque é muita dor de cabeça. Não é mesmo, Virgínia? Põe dor de cabeça nisso, Lucas. Mas enfim, aqui todos os problemas são esquecidos com a galera dando cartão vermelho, aconselhando no cala-boca e escuta, extravasando no conta uma e ficando por dentro da frequência Estéreo Vale. Você também vai curtir um bate-papo com o Evandro Mesquita no Drops, no Olho da Rua. Pensar no seu futuro com o Senac, sem dor de cabeça e só alegria. Sintoniza! Fique ligado no Facebook do República, é facebook.com barra república 1039. E além de você curtir o conteúdo que só é exclusivo ali pra internet, você também pode ganhar prêmios, é isso mesmo, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E eu fui no Olho da Rua conversar com a galera sobre trânsito. Você se acha um bom motorista? Você é um cara que dirige muito bem? Vamos ver o que o pessoal falou? É isso mesmo, no Olho da Rua. Nos últimos 10 anos, o número de acidentes envolvendo jovens subiu 32,4%. Um dos motivos principais são falar no celular e mandar mensagens enquanto dirigem. Ao total, são 150 mil vítimas no ano. 411 vítimas por dia. 17 vítimas por hora. O que você tem feito pra mudar isso? Oiêêê, você se acha uma boa motorista? Acredito que sim. Tem que ser, não é? Sim. Tenho certeza que sou. Ah, excelente. Sim. Ah, eu tenho que falar pra você que eu sou um bom motorista, né? Eu? Eu me acho um bom motorista. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Tirei carta agora, eu sou nova de volante. Já levou multa? Já. Já, já levei. Já. Não. Já, já levei. Não. Sim Ah, já Do que? De radar, de excesso de velocidade Excesso de velocidade Excesso de velocidade Ah, então você gosta de correr um pouquinho Não, não quer dizer que eu goste de correr, quer dizer que eu não vi o radar Ah, entendi Ah, quando você vê o radar, você vai normal, você vai na velocidade certa Não sou eu, acho todo mundo, né? É, pior que é verdade, a gente é muito cínico, né, cara? Com certeza Isso é uma vergonha Já falou no celular dirigindo? Já Não, esse é não Nunca Já, mas não fui Não Sim, no meu carro de passeio Não, não, não Sabia que também leva multa, né, cara? Mas eu falei parado Ah, você parou o carro pra falar Mas você desligou o motor? Não, o motor não O motor tem que estar desligado, cara, você não leva multa do meu jeito, sabia? O senhor já passou em sinal vermelho? De madrugada Ah, que às vezes você tem que passar Não Não, não De madrugada Avançar o sinal vermelho, dirigir o carro sem óculos e também dirigir de maneira a colocar outros carros em riscos São sete pontos na sua carteira e menos R$191,54 na sua conta Já jogou lixo pra fora do carro? Acho que não, sempre tem alguma coisa, eu sempre guardo por aqui mesmo Não, não tenho hábito Não Também não ensino meus filhos e acho um absurdo Não Também não Não, mas o carro Que nojo Não, inclusive até tinha um lixo Tinha, não tem mais Tem mais, porque Tá jogando no chão agora, então Ai, que nojo Você já ficou sem combustível no carro? Não, porque eu não espero meio tanque, já vou lá e já enche Não Já fiquei sem combustível? Não Graças a Deus Também não Uma ou duas vezes Sabia que isso leva multa? Eu sabia Mas você chegou a levar multa? Não Nossa, que sorte, né? Eu sempre dou sorte Jogar objetos para fora do carro e ficar sem combustível são 4 pontos na sua carteira E menos R$ 85,13 na sua conta E o que mais te irrita no trânsito? O pessoal é mal educado, liga, pisca ou não liga ou entra Dá seta pra um lado, entra pro outro, entendeu? Os meia-roda O que é um meia-roda? Me explica Gente, a pessoa que demora meia-hora pra entrar, dá seta, mas não entra, fica enrolando Ai, eu não tenho paciência Você acha que quando a gente tem pouco tempo de direção, a gente acaba levando as coisas mais a sério, as regras? Com certeza Medo, né? Então quer dizer, depois que passar o medo, você vai aprontar? Não O que mais te irrita no trânsito? Um repórter Eu fico impressionado com esse cinismo mesmo que a gente tem, né? Tipo, você tá correndo pra caramba Aí vê o radar, você desacelera, passa certinho e depois pisa de novo, né? A gente tá perdendo mesmo, mas vergonha, né? E agora, pra essa vergonha, essa falta de vergonha na cara Nossa, eu quero dar um cartão vermelho Pra quem que será que precisa do cartão vermelho? Cuite aí, cartão vermelho Cartão vermelho pra quem não gosta de curtir a noite Do cartão vermelho pra quem não gosta que a gente fume em lugar aberto Lugar fechado eu já respeito, mas lugar aberto eu devo fumar porque faz bem pra mim Quero dar um cartão vermelho pro Senado brasileiro e pra todos os governadores Cartão vermelho, cigarro Em qualquer lugar É incrível que todo cartão vermelho tem gente que fala de política e de cigarro também, né? Eu não tenho nada contra cigarro, quer fumar, fume Eu acho que cada um faz o que é com a vida, né? Se mate do jeito que quiser Só que o problema é quando o cara tá fumando na rua e dá baforada, assim, sabe? Tá andando na calçada, vem aquele bafo, assim, da gente Eu dou cartão vermelho pra esse pessoal que faz isso E agora você vai curtir um quadro que é novo aqui na República É o Drops A gente sempre vai trazer pra você alguém muito interessante da região Ou conhecido nacionalmente E hoje vai ser com o Ivandro Mesquita, nosso bate-papo Curte aí Evandro, tem uma coisa, assim, em você Em algumas pessoas da mídia, mas você tem isso Que é aquele ar de eternamente jovem Você tem noção disso? Caramba Ah, é... Poxa, as pessoas às vezes... Falam isso, desculpe Falam isso, mas... Quando me olham no espelho, não acham isso, não Mas eu acho legal, é... Ter, assim, uma energia pra viver, legal Fazer o que você gosta E tá... Sempre fiz esporte, tá ligado à natureza também Isso eu acho que dá uma... Uma energia a mais, assim Nascer ali na praia Então, sei lá... Essa vida ao ar livre Dá uma renovada, assim Você falou de esporte, é verdade que rolou um curso de educação física aí no comecinho aí da sua trajetória? Eu fiz faculdade de educação física até o quarto período Depois comecei a fazer teatro, assim Mas era uma faculdade que eu curtia bastante, assim Ficava de sunga o tempo todo, natação Ganhava meia bolsa jogando futebol pela Gama Filho Então foi um período bem bacana E o teatro que eu fiz depois tinha... Aproveitava um pouco essa coisa atlética, assim De expressão corporal Então foi uma coisa que me... Não foi uma faculdade, assim, que não teve nada a ver com o meu futuro, assim, sabe? E a Blitz, como surgiu pra você? A Blitz surgiu, assim De brincadeira, de levar a som Em Saquarema A primeira casinha que você alugou com os amigos, né? E começava a fazer a nossa comida De uma praia, as ondas, as gatas que só vinham no final de semana Então a gente ficava levando som à noite Música... Música que não tocava na rádio Música lá de fora E aí começamos a compor Os amigos começaram a gostar A gente fez a banda Eu tava fazendo teatro No Teatro Panema E a Marina fazia o show à noite E a gente ficava passando som com os músicos Que eram Lobão O Júnior, o Guto Barros Essa foi a primeira formação da Blitz A Armação Limitada pra você Foi questão de marco, assim, sabe? Divisão de águas, visão de sua vida Porque, pra mim, cara Eu comecei a te conhecer, admirar a partir da Armação Você percebeu isso? A Armação foi um prolongamento, assim Numas coisas que eu tava já fazendo A Armação Limitada Eu e a Patrícia Travassos Que era do meu grupo Trouxe o trombone, né? Um grupo de teatro A gente escreveu um roteiro De um longa pra Blitz E aí acabou não rolando esse filme E a Patrícia foi Pegou bastante coisa E jogou pro Calmon também E Armação Limitada Tinha um pouco uma cara da Blitz Só que era invertida Dois homens e uma mulher E era um programa muito gostoso De fazer também De assistir era muito legal, cara A gente pirava Marcou a minha geração, com certeza Que foi muito bacana Gente boa, Evandro Mesquita Mas tem muito mais bate-papo com ele Então não sai daí Que a gente vai pra um rápido comercial E no próximo bloco Tem, ó, quadro novo E muita coisa diferente Aqui no República Um 039 Fica aí, hein? Tchau, tchau 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 Tchau